Esse que tu falou do teu lado, que tu gosta de ler, coach, assim, é, eu me lembro que a última conversa que eu tive contigo, velho, da outra vez que tu tava aqui em Recife, a gente falasse de Jean Guier que tu ia conhecer ele, acho que foi um dia antes, de conhecer não, acho que um dia antes de tu ver ele, mais uma vez, não sei se ia ser a primeira vez. É, eu acho que era a terceira vez que eu tava com o Jean Guier, pronto, Jean Guier é um dos caras que eu ligo, que eu tenho, sabe o Jean Guier Diniz lá e tal, aquele cara? Sim, eu já fiquei puto com ele já, porque ele não me chama, eu sou formado a Nassau, porra, aí eu fico arreando com ele, dizendo que... Obstinado, vem aqui no podcast dos queridos, só falar assim, né, obstinado, meus obstinados, o segredo do sucesso é você ter 77 mil faculdades, né, isso, não é 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 isso. O meu sucesso é ter 50 mil faculdades, de cada cidade eu tenho 3. Não, mas, então, o Jean Guier é um dos caras que eu pergunto muita coisa pra ele, e a coisa que ele chegou pra mim e falou, olha, o Nordeste é muito bom, cultural, maravilhoso, mas vai passar um período em São Paulo, pra você atualizar a sua mente, botar umas coisas diferentes, botar um repertório diferente, depois você volta pra cá, você é muito nordestino, né, eu tô morando em São Paulo agora. O Jean Guier fez o convite pra eu morar em São Paulo, mas ele fez o convite pra eu ir morar, não que ele pagar, né, eu... E nem pra eu morar com ele. É, nem pra morar na casa dele, não. Venha cá, que eu vou lachar de você, meu menino, aqui na minha cama. É, nada. Não, venha pra cá. A gente quer Jean Guier e João Carlos Parmendonça aqui. João Carlos Parmendonça, com certeza. É o JCPM? Ximara, esse aí é o... Esse aí é Billy também, né, o cara é monstro. Mas eu acho que o Jean Guier vem facilmente, é só pegar a agenda dele, que ele é massa, Jean Guier é a resenha. Um dia eu cheguei lá em gravatar com um polo, né, um tempo atrás, um tempo das dificuldades, aí ele olhou pro cara assim, não é maldade dele, é a vida dele, pô. Se esse cara é seu ou abençoado? Um polo preto, 2013. 2013? É mil, é mil. É, não tá fácil não a vida, né, querido? Ou seja, agora eu sei de onde surgiu esse personagem rico. É, é o Jean Guier, é muito isso. É o Jean Guier, né? É o Jean Guier, pô, você ter amizade com ele, é tipo assim, mas não é na maldade, é a vida dele, pô. Você tá do lado, é o Jean Guier, não sei o que, não sei o que, lá, e eu tava lá em Caruaru, contando essa história pra ele, e ele vai ouvindo assim, ele... Só um minuto, o bicho de nada aí. Ô Claudinho, meu jatinho já pousou aí no Rio, traga ele pra João Pessoa, querido. Amanhã eu estarei lá, tá, o bicho de nada, valeu. Ele liga pro cara que é o piloto do jatinho dele. É uma, tipo, é outra realidade, tá ligado? Total, velho. É como se fosse o comum é amigo. Só que ele não, ele tipo, não usa isso pra humilhar ninguém. E é só a vida dele, é só a... Deixa eu te mostrar a minha casa aqui em Gravatá, o bicho de nada. Já viu uma casa desse tamanho, viu? Não, né, não consegue. É a casa mais cara aqui de Gravatá, é. Só o bicho de nada tem. Cara, bota uma casa em cima de uma serra, miserável. Caramba, que massa, velho. Jean Guier é um bicho de nada de verdade. Então, opa aí. Então, com certeza, isso foi uma influência da porra, o personagem. Não, o Jean Guier é, pô. Ele, ele... Óbvio que existe um exagero do personagem e tal. Mas o Jean Guier é o cara que é o comum é amigo. Por exemplo, o cara oferece um plano de saúde pra ele, ele vai lá e compra o hospital. É. É. Ele é muito isso. O Jean Guier é um tem-lo muito bonito pra ele. E aí